O vídeo mostra os pacientes nas macas do lado de fora do hospital, principalmente idosos, todos em tratamento contra o câncer. O diretor técnico do Hospital Araújo Jorge explica que a situação foi consequência de uma demanda acima do normal nas últimas 48 horas de pacientes que precisam de atendimento de emergência. Ele conta que o hospital não teve alternativa. Nós tínhamos duas opções, ou fechar o hospital e não deixar esse paciente entrar, ou atender a todo mundo da melhor forma que fosse possível. O hospital tem 22 leitos de urgência e emergência, mas chegou a ter 42 pacientes precisando de atendimento simultaneamente. A direção do Araújo Jorge diz que nos últimos meses a demanda tem aumentado por conta de pessoas que perderam o plano de saúde e devido à crise vivida por outros hospitais, como a Santa Casa. O médico explica ainda que o Araújo Jorge é referência para pacientes em tratamento contra o câncer, mas muitos procedimentos poderiam ser resolvidos em outros hospitais e postos de saúde. Muitas vezes esse paciente chega nesse local e ao dizer que é paciente do Araújo Jorge, às vezes ele não passa nem por uma avaliação mais adequada e já é mandado direto para cá. Seu altino é da cidade ocidental e há três anos vem para o hospital se tratar de tumores no pescoço e na próstata. Ele conta que o hospital está sempre cheio. Muita gente, Paracatu, Formoso, Buriti, Anaí, tudo indo aqui. Apesar da superlotação, diz que o atendimento é bom. Dá uma ideia de atender todo mundo, eles atendem bem aqui. O Araújo Jorge realizou mais de 11 mil cirurgias oncológicas no ano passado, quase 4 mil de alta complexidade. A maior quantidade do Brasil pelo Sistema Único de Saúde. O diretor explica que por conta da alta demanda, não pode prometer que situações como essa não voltarão a acontecer. Nós não podemos fechar as nossas portas e falar, olha, procura outro lugar, procura o cálcio, a gente tem que atender os nossos pacientes. Mesmo lotado, o hospital ainda é a principal esperança para muitas pessoas, como a mãe do Jefferson, que deu entrada no hospital sofrendo com dores de um tumor no estômago. Se a gente tem um sistema de saúde para isso, então eles têm que ajudar.